The Apocalypse Fala galerinha, aqui quem fala com vocês é seu amigo Guardião Juba Nerd Galera é o seguinte, estou trazendo para vocês meus amigos é a localização do Sur Neste dia 30 de outubro de 2020, galera, falta uma semana para chegar a DLC Eu estou hypado galera, meu hype está a mil Meu Deus, e você aí do outro lado, conta para mim, deixa nos comentários aí embaixo Como está a sua expectativa para a nova DLC E sem perder tempo galera, meta de like para esse vídeo Eu sei que vocês são foda, que eu posso contar com vocês 150 likes, fechou? Já deixou o teu? Fazendo um favor, com muita humildade, eu peço para você então, deixa um joinha aí rapidão Beleza? Deixou? Vamos lá galera, abriu o navegador A gente vai estar vindo aqui para Titã E vamos vir aqui para a plataforma Beleza galerinha? Você está pronto? Já apertou os cintos? Eu estou pronto Vamos lá? Simbola! 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 E meus amigos e amados guardiões Chegando aqui na plataforma Em Titã meus amigos Vamos rapidão fazer esse caminho aqui Que o Juba está fazendo Vamos lá, vamos correr Não vamos perder tempo Já está noendo para a gente ver ali A galera é reunida Então vamos fazer galera Vamos ver O Shur já está aqui Em Titã Já falei E vamos começar então Fazer a análise De equipamentos exóticos Que foi a carreira essa? Olha o tamanho do cavaleiro E aí Shur? Trago presentes Do Juba Presentes Agora E tem poucos exóticos No jogo Não pensa Pega ele O objetivo desse engrama É dar engramas exóticos Para você Que você ainda não tenha Agora Se você já joga o jogo Bastante tempo Você deve saber muito bem disso Melhor do que eu até Que quanto maior a quantidade De exóticos Que você tiver Maiores também São as chances Que terá De você Vir E ter repetido A probabilidade Para quem começou a jogar agora E tem bem pouquinho exótico É de 90% 95% De chance De vir coisa nova Para quem começou a jogar Há muito tempo Já A probabilidade De vir coisa nova É 5% só Então não vale a pena Gastar galera Vamos partir aqui Para a arma Tem esse fuzil de batedor Joramento do queimaceu Muito forte mesmo galera É O impacto dele É tesário Se você não tem Pega assim Uma arma legal Se usar ela Vamos ver um perk Fuzil de balote Dispara projetos Explosivos Que ficam mais fortes E rápidos ao mirar Ela é muito legal Pega Faz o teste Que vocês vão curtir Pra caramba Vamos ver Para o nosso amigo Caçador Trouxe espada Ofítica Novamente Armadura de torso Vamos ver um perk Dedos de tesoura Concede duas facas Por carga Isso aqui é top Galera Duas faquinhas É show de bola Para o nosso amigo Titã Capacete Guerreiro eterno Guerreiro eterno Vamos ver um perk galera Resoluto Ativar punho do caos Garante um escudo protetor Vou repetir Ativar punho do caos Garante um escudo protetor Galera Se você souber usar isso daqui Até mesmo no crisol Você pode sair aí Que não tem perigo De jeito de matar de longe não Saber usar o equipamento Pega que é um Bairro de um equipamento E o último item aqui Passos transversais Para o arcano É a bota Para se fazer parkour Que a gente usa Para fazer parkour Ela melhora a corrida Recarrega a arma Equipada automaticamente Ela é muito legal galera Se você não tem Tem um pé Também E temos aqui Os dois Consumíveis Os cinco de espadas Que servem para você Fazer anoitecer Pontuado Está fazendo pontuações De 200 300 mil pontos E temos aqui O convite dos nove Que é o convite Do Shur E cada vez que Você faz ele O Shur Vai estar liberando Para você um grimório Contando um pouco mais Da história do jogo E desse mundo místico Em que ele vive Beleza meus amigos Está aqui Localização do Shur É entregue Análise é entregue O Juba agradece De coração A todos Pela semana maravilhosa Que a gente teve Obrigado mesmo gente Carinho é grande Juba Não tem como agradecer A vocês Por tudo que vocês Têm feito aí Obrigado mesmo E galera O que eu desejo Para vocês É que fique Todos Todos Que estão sentidos Que esse vídeo Tenham um final de semana Abençoado por Deus Com muita Muita paz E muito Muito Mas muito Deus No coração Dentro de suas casas É isso que eu desejo Para cada família Beleza Conto com vocês Aí na nossa meta de like Vamos ver se a gente consegue Atingir 150 likes Nesse vídeo Até terça-feira Para vocês Eu sei que isso tem Não é nada Porque você que está aí Do outro lado E está vendo agora O céu Você é foda E eu sei que você já Deixou o seu joinha Galera Beijo no coração Fica todo mundo com Deus Curtam o final de semana A gente se encontra Semana que vem Falta uma semana Galera Para a DLC Eu não consigo Eu não quero nem falar Não quero nem falar De tão Raipado que eu estou Beijo no coração Galera Vou nessa Fui Tchau